Chega pra curtir Pode até não gostar Ah, mas eu sou teu amigo então vou te falar Ah, essa mina tá tirando onda com você Essa mina tá tirando onda com você A torcida do Flamengo toda já falou, é show Na faculdade foi de aluna, professor Essa mina tá tirando onda com você Essa mina tá tirando onda com você Cuidado essa gata, é namoradeira Cuidado essa gata, é namoradeira É cruzeteira, chavequeira, quem não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Cuidado essa gata, é namoradeira Cuidado essa gata, é namoradeira É cruzeteira, chavequeira, quem não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Bora pra cima, meu mestre O Dona Ferencinho Lobato Volta pra moer E essa guitarra Batista Moraes Todo amor que tenho dentro do meu peito é pra você Você me dá valor, muito prazer É tudo de lindo que acende a luz do meu olhar Me faz ficar no ar, estremecer Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estresses Com você me sinto bem Você me sacode, me implode, me faz reviver Realiza os meus desejos Faz meu coração sonhar Oh, 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 oh Quero dividir meus sonhos com você Oh, 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 oh Realiza os meus desejos Faz meu coração sonhar Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura Estou fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, não está nem aí Eu quero a felicidade, saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Me ajuda a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Me ajuda a voltar a viver Estou aqui tão perto, me arremate pra você Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu, luar Tempestades de momentos Barco, a vela em alto mar Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer É eu e você Meu nome de Barbara Moreira, estúdio Obrigada, meu amor Alô, Érica Rodrigues Obrigada, minha consença Comece aos anjos Obrigada, minha parceira Tati Bonificadora, poesia Convenência, escarapajó Obrigada, Marcinem Obrigada, João Anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo, talvez meus olhos seguem o som Mais uma noite cai o que fazer Tudo faz lembrar você Beijos de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou morrendo Faça um sinal Diz não é real Seu sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Uh, 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 uh Bora, meu parceiro, Gerson Grande técnico de som da balada Time Joga pra cima, meu macho Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi de mim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasias Ou armadilhas da paixão Você entrar na minha vida E sair como furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Não Bora pra cima, meu mestre Quando tive Pude imaginar Que iria me apaixonar Você chegou pra me amar Agora vivo a cantar Vem sentir comigo a força desse amor Quero estar contigo sempre e onde for Sei que existe amor Sei que existe amor E ele está em nós Minha alma se acalma Quando estou Ao ouvir sua voz Ao ouvir sua voz Ao ouvir sua voz Ao ouvir sua voz Palá da praia Isso vai ter A original PT Uhhhhhh Malandro de amor Vim com a praia meu vivo Essa guitarra maravilhosa, agora Batista Moraes Vamos falar de amor, vem Não Eu não posso negar que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu, não precisa dizer Eu fiz tudo errado, eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que pede, fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Agora tenho a honra A te chamar ela pra cantar comigo Vem, Luiz Bora, Júnior Alô, Zé, Eletrônica Grande beijo, maninho Não Eu não posso negar Que também te amei Dos meus sonhos de amor Você foi o meu rei Acreditava Em cada palavra Que você dizia Mas Se você me jurar Que tudo vai mudar E não há mais ninguém querendo o meu lugar Posso até perdoar Eu posso até voltar E quem sabe esquecer Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que pede, fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando E essa é pra tocar nos corações apaixonados Dá-lhe meu março, Júnior Lombardo Bora, Batista Moraes Esse amor Me pegou de um jeito Uma louca paixão Estava tão carente O meu coração Ele precisa de carinho Esse amor Mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração Eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse má assim Nessa história só quem sofreu coração Não vai embora Não vai embora Não me entregue a solidão Good bye jamais, meu bem Good bye jamais Good bye jamais, meu bem Good bye jamais Alô Toninho Barbearia Estilos Alô Messias Alô Lucas Alô Gustavo Meus amores Um beijo Meus filhos Amo vocês Quantas vezes nem ouviu Quantas vezes que falei Da falta que você me faz Na minha vida Quantas vezes me negou Seu abraço Seu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque De suas mãos Acende minha paixão Pois tantas vezes Eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna namorada Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta Pouco para amanhecer Me dê o meu troco E pode sair E ao virar as costas Esqueça de mim Eu não sou tua Eu estou procurando Um homem de verdade Que tem amor sincero E não de falsidade Que não precise Paga pra me possuir Mas isso é coisa Que você já não entende Nós dois somos De mundos muito diferentes Me dê logo Meu troco E pode sair Que eu não sou tua Vem E na guitarra Batista Vem E nos sacados Juni Lopato E no vocal Juni Lopes E eu Laís Loyola Bebê Vem Essa bala da Prime A original Bola pra cima Meu maestro Se a praia é original De Kemetá Meu irmão Barajinho Lomato Foi, foi você Quem falou Que o nosso romance Chegava ao fim Foi, foi você Quem deixou O meu coração Tão triste assim Foi, foi você Perdoa o meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Oh, meu amor Me entenda Sem você É tudo ruim Pense um pouco Em nós dois Em nome do amor Te peço Assim Vem pra mim Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim É o fim Oh, meu amor Perdoa esse coração Quem ainda te ama Os teclados Ele falando de amor Bota pra cima Meu maestro Jean Lomato Banana Prime Alô, Elito Estrança Pé Deus Obrigada Jackson Leão Alô, Céias Eletrônica Obrigada Malada Prime Obrigada, gente Júlio Uh-oh Júlio O São Ir